Presente? Muito bom Muito bom? Cadê, cadê, cadê? Mostra aí No drone tem só dois Só dois? Olha lá, olha lá, tu lá, olha lá fora Bonitão Pô, tô ficando igual um... igual um largato, cara Como é essa porra que eu filme de fazer? Por que que você fica ligando a língua pra fora? Filmando, falando, me dizeram pra filmar e ficar quieto Pô, você tá falando e tá filmando, porra Olha lá Manda a mulher mostrar a bolsa aí pra ver se a gente vê Que é esse, cara? Só tá mostrando você, cara Olha lá, você fez a mulher que tá olhando pra mim É, tá na nossa cara, olha Cadê, cadê, cadê a cachaçinha? Cadê o presente? Tá aqui, ó Ah, ganhou um presente de Natal, aí Ah, vou empurrar tudo lá pra dentro Vou empurrar tudo pra dentro agora Ganhou um presente, muito bonito É Não vem pra ninguém aqueles dois não É